Acho que todo mundo já ouviu aqui que a gente tem um grande número de pessoas com deficiência no Brasil. Então, 25% da população tem alguma deficiência e ao menos 10% tem deficiências severas. Então, eu falei que não era só sobre acessibilidade, mas também é. Qual que é? Como é que o teu site, como é que o teu produto está preparado para as pessoas?